No meio de hoje eu vou construir um barco todo feito de blocos de montar gigantes E a minha ideia é de fato conseguir fazer um barco que aguente o meu peso E além disso eu vou tentar literalmente passar a noite no barco dentro da minha piscina Pra isso dar certo eu contratai simplesmente o melhor engenheiro marinho da região O Vini O melhor modelo de barco pra aguentar o peso do Enalto Seria mais ou menos aqui Perfeito, está pronto Eu já gravei vários vídeos aqui no canal e essa aqui é a nossa peça de montar gigante Pra começar Ela boia E isso é muito importante pra gente Acabamos de fazer a base do nosso barco e olha o tamanho que ficou Reinaldão, chega aqui e vamos ver se deu certo o tamanho Eu tô confiando em você meu engenheiro Você acha que tá o tamanho bom? Meus cálculos ficaram perfeitos, já vamos começar a subir as paredes Nesse exato momento nós estamos praticamente acabando a segunda parede Que é a segunda camada de blocos de montar Pra dar uma camada a mais pra me ajudar a boiar e também pra não deixar as pecinhas soltas E pra ser sincero eu acho que o ideal é subir mais uma base dessa Se você falou eu tô confiando mano, você é o engenheiro da obra aqui Acabamos de fazer três camadas de blocos de montar pra tentar suportar o meu peso E agora nós vamos começar a fazer as paredes Já vamos começar com a primeira peça aqui ó E o segredo é sempre colocar cruzado pra dar sustentação entre as peças E o nosso barquinho tá começando a ganhar vida mano Olha só as paredes laterais Uma coisa que eu reparei é que ele tá do tamanho de uma cama Eu consigo ficar até deitado nele de tão espaçoso que ele é Vamos continuar montando pecinha por pecinha E eu acho que dá pra subir ainda mais essas paredes aqui O tamanho do nosso barco já está pronto Agora só falta a bandeira pra ficar perfeitamente igual a minha planta Pra fazer a bandeira ó, nós vamos cruzar que vai ser uma bandeira bem grossa Desse jeito aqui ó Demorou muito, mas finalmente nós finalizamos o nosso barco Até a bandeirinha como vocês podem ver ficou perfeita E tudo que nós usamos foi peças de montar Agora gente, a gente vai ter que arrastar o nosso barco Que tá muito pesado lá pra perto da piscina A nossa piscina tem um degrau E os meus maiores medos é que na hora que a gente vai colocando o barquinho aqui Ele se desmonte todo Nós vamos tentar colocar ele com papelão e tudo Calma, calmou, calmou O nosso barco desmontou, mas vamos colocar ele na água e a gente monta o resto aqui dentro Vamos remontar a parte que quebrou Eu acho que isso aqui não vai interferir Hora de tirar o papelão e ver se o nosso barco vai boiar Tira, 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 puxa, 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 puxa Caraca, mano O nosso barquinho tá boiando Juro pra vocês, eu tô de cara O projeto do Vini, por mais que seja simples Funcionou, o nosso barquinho tá boiando E agora é ver se ele vai aguentar o meu peso quando eu entrar dentro dele Ai, mano, eu tô com medo Segura aí, Vini Vai, que aqui tá tranquilo Foi por muito pouco Pelo visto a base do nosso barquinho não foi o suficiente pra aguentar o meu peso E o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo Foram mais de mil peças que a gente usou pra poder fazer esse barco E agora, pelo visto, a gente vai ter que tirar isso tudo da piscina e esperar isso tudo secar Infelizmente, o projeto do Vini não deu muito certo Ele não merece esse chapéu Sinceramente, eu preciso agora pensar em um novo projeto Porque esse que foi desenhado foi péssimo Inacreditável Olha só, Arnaldo, eu tenho a solução pra você Ah, Nicola, sinceramente, não tem nada que você possa fazer pra resolver, não O Vini tentou e não deu certo Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta O Vini tem a formação de... Pois é, eu tenho O primeiro princípio é a gente fazer uma base forte para o nosso barco Eu comprei esse isopor aqui E ele não é um isopor qualquer Ele é um super isopor Pra vocês terem noção o quanto é resistente esse isopor Ele aguenta o meu peso Eu não preciso colocar mais nada E eu já tô no meio da piscina flutuando Isso sim é a base que a gente precisa Sinceramente, eu nunca tinha visto um isopor tão resistente Mas o Nicolás tem razão Vamos montar todo o nosso barquinho, só que dessa vez em cima dele Demora um pouquinho, nós já fizemos todas as paredes aqui do nosso barco E antes da gente continuar subindo ou fazendo mais modificações nele Eu acho que é uma boa a gente fazer um teste pra ver se esse isopor vai aguentar Porque além do meu peso, vai ter o peso das pecinhas Vem com cuidado, Nic, com cuidado Confia, confia Põe devagarinho, põe devagarinho na piscina Deixa eu entrar dentro dele Muita calma Ai, eu tô com medo Tá resistindo Pelo visto esse segundo barquinho tá funcionando Isso por si só já é um barco Mas eu acho que a gente consegue subir um pouco mais as paredes Pra você que mora em Portugal, tem uma notícia muito boa Eu vou estar pela primeira vez na minha vida fazendo uma turnê na Europa De 1º de junho eu vou estar em Lisboa E de 2º de junho eu vou estar em Porto Então pra vocês portugueses, coloquem na agenda E pra mais informações, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo Não perde essa chance Colocamos o nosso barco de volta na superfície Agora chegou o momento da gente poder customizar ele Com mais algumas pecinhas de montar Porque a próxima vez que eu entrar com esse barco na piscina Vai ser pra ficar a noite toda Uma coisa que a gente reparou é que quando eu fico sentado no centro do nosso barco O isopor faz uma espécie de U Então pra equilibrar o peso, vamos fazer uma espécie de pico no nosso barquinho Como vocês podem ver, agora o nosso barco tem uma ponta Nós tentamos fazer ele como se fosse um barco medieval Colocando mais peças na traseira e mais peças na frente também Foi até uma estratégia que a gente usou por isopor aguentar e equilibrar o meu peso Nós tivemos que pedir ajuda pra poder levar o nosso barco pra piscina Porque ele ficou bem mais pesado Devagar, 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 pode pôr Chegou o momento da verdade Galera, vou tentar entrar no nosso barquinho E se der certo, eu vou passar a noite inteira dentro dele Deixa eu pisar aqui Foi exatamente nesse momento que o outro barco quebrou Nesse exato momento eu já tô na piscina E já tô aqui na parte rasa com os meus pezinhos Deu certo? Tá flutuando Deu certo? Tá flutuando Deu certo Deu bom e não, não, a minha criação Eu falei que o curso de vlog daria certo Inacreditável O nosso barquinho realmente funcionou Eu estou literalmente flutuando em um barco de Lego E a partir de agora isso aqui meio que virou um desafio de resistência Já tem um tempinho que eu tô flutuando aqui no nosso barco de bloco E mano, o tempo deu uma fechada Por um lado isso é bom porque o sol tava me esquentando muito Mas por outro eu tô com medo de chover E se chover, eu tenho medo do meu barquinho não aguentar Eu achei que a parte difícil do vídeo já tinha passado Que era montar o barco Mas a parte difícil tá sendo agora Eu tô muito entediado E tô começando a ficar com fome Eu acho que eu entrei dentro do barco E eu tinha que ter comido alguma coisa antes de entrar Nicolas! Que foi, Reinaldo? Traz comida pro seu amigo Ah, velho, sério? Mano, juro Eu tô morrendo de fome Senão eu não vou conseguir passar a noite aqui O cara fala pra eu desenvolver o barco pra ele E agora quer que eu seja o garçom dele Teve esse lanchinho aqui que os meninos largaram aqui E eu vou levar isso aqui mesmo Eu peguei isso aqui de alguém, cara Mano Eu nem sei de quem que é Eu tô com fome Toma Calma Boa, boa Toma Perfeito, perfeito É nóis Salgadinho com suquinho E o barco tá de boa? Não Tá afundando? Até agora não Deixa eu pegar aqui o nosso salgadinho Que é a única coisa que o Nicolas trouxe pra gente Aí eu não posso comer toda a batatinha Como eu não sei quando os meninos vão passar aqui de novo Eu tenho que guardar um pouquinho desse tipo só mais tarde Vou tomar esse suquinho de uva aqui também Que a água da piscina tem cloro e não dá pra beber E isso aqui que vai me manter hidratado pra conseguir ficar mais tempo no desafio Esse tempo tá me preocupando muito Tem uma nuvem cinza bem na minha cabeça Deixa eu pegar mais uma batatinha aqui Essa pelo visto é a última Acabou toda a comida que a gente tinha Infelizmente começou a chover muito Mostrar a piscina dá pra você ter uma noção do tanto que a chuva tá forte Eu sabia que aquela nuvem cinza na minha cabeça não era um bom sinal Parece que a chuva diminuiu muito Tá chuviscando ainda, mas são gotinhas bem mais leves Mas a nuvem cinza ainda continua na minha cabeça Pelos meus cálculos, daqui a alguns minutos o sol vai se pôr E a gente vai ficar no escuro e no frio Como vocês podem ver, já escureceu Pelo menos aquela chuva forte que tava caindo parou E agora o único problema, mano, é que eu tô meio molhado ainda O isopor de base tá todo molhado E entrou até um pouquinho de água aqui no saquinho, no salgadinho Juro pra vocês, valorizem os vídeos aqui do canal Tá dando muito trabalho e eu tô muito cansado O que? Ô, tamo indo embora já, mano, você vai ficar aí? Você tá aí até agora Ô, galera, não, fica aqui me fazendo um pouco de companhia, mano Eu não aguento mais ficar aqui no meu barquinho de lego Tá frio, eu tô até com a minha roupa de banana, tá frio, meu filho Ih, tá tarde, tá Você já foi umas horas, né? Sai daí, mano, chega, tá bom Não, Nicolas, eu falei pra galera que eu ia ficar aqui até amanhã e eu vou ficar Vocês podiam era trazer mais comida, né, mano? Não tem, não, tchau Com comida, igual você trouxe mais cedo É, pelo visto, agora eu tô sozinho aqui em casa Juro pra vocês, meu maior medo agora é cair na piscina E ela deve estar muito gelada Fora que não dá pra ver nada direito, olha isso Eu até queria estar com o meu celular aqui pra poder jogar algum jogo, fazer alguma coisa Mas eu tô sem nada Não posso desmontar o meu barquinho de lego pra montar alguma coisa Porque senão meu barco pode afundar Então eu acho que a melhor coisa que me sobrou é dormir Ai, que eu tô com sono também Eu só vou encerrar esse vídeo quando for amanhã de manhã Boa noite Nossa Caramba Que horas são Já tá de manhã E o nosso barquinho resistiu Eu tô navegando na piscina até agora com o nosso barquinho de lego Eu achei que esse vídeo ia ser mais fácil Mas nós conseguimos Eu literalmente consegui passar a noite em um barco todo feito de blocos de montar Construído por mim E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E essa foi a Avengers E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa oguy Transcrição e Legendas Pedro Negri